Música Querido povo de Deus, aqui nos encontramos para rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. E vamos juntos colocar diante do Senhor a semana que passou, o final de semana que se aproxima e mande as suas intenções, 0 operadora 41, 3221, 6060, fale com os nossos atendentes. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consul de latos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende liberdade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes, cumprimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do texto das Santas Chagas, neste sábado, contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas, cheias de medo. Elas olharam para o chão. No entanto, os dois homens disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Queridos filhos, amado povo de Deus, neste primeiro mistério, vamos rezar por todos os jovens. Ah, como a juventude precisa de oração. Seja pessoas jovens da sua família, mas também de modo geral, pelos jovens do mundo inteiro, pelos jovens que se apartaram da igreja, aqueles que estão na igreja, por toda a nossa juventude, rezemos o primeiro mistério do terço das Santas Chagas, deste sábado. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, No segundo mistério do terço das Santas Chagas, contemplamos neste sábado, Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede para o outro lado. Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Vamos rezar este segundo mistério do terço das Santas Chagas, neste sábado, por todas as famílias que estão desunidas. não importa a causa, há desunião. Vamos rezar para que o perdão seja abundante, a reconciliação seja constante e que o amor supere o ódio. pelas famílias que estão desunidas. Rezemos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a curada de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. No terceiro mistério do terço das Santas Chagas deste sábado, contemplamos o primado de Pedro. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão Pedro, simão Pedro, simão Pedro. Simão Pedro, simão Pedro, simão Pedro, simão Pedro. E da cor e das mágoas, rezemos confiantes nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar-lhes de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Chegamos ao quinto mistério do terço das santas chagas E contemplamos Jesus envia o Espírito Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Eterno Pai, eu vos ofereço as santas charas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amém. É claro que nunca nos falte o apelo. Senhor das santas charas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Faça sempre esta oração. Você já recebeu uma graça? Possa fazer com que o Senhor possa fazer com que estejamos sempre na sua presença, rezando, intercedendo, agradecendo. Permaneçamos no Senhor. Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena perpétua do Senhor das Santas Chagas. Nem suas chagas dolorosas e gloriosas. Amém. 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 do sangue fosse pingado. Eu disse, não por maldade, mas que qualquer coisa aconteça que tenha uma inscrição pra minha amiga. Quando foi na sexta-feira passada, eu vim intercedendo, pedindo a São José que intercedesse e as Santas Chagas que botassem uma gota do sangue dele. Aí quando foi sexta-feira passada, ela me ligou e disse, Lurdinha, a sua inscrição, a inscrição da sua amiga já está pronta. Quando eu chegar aí, vou só entregar a pulseira. Então eu não sabia se eu chorava, se eu sorria emocionada. Aí graças a Deus estou aqui e além do mais, meu aniversário, aí eu fiz o bolo das Santas Chagas e estou aqui hoje com minha amiga, agradecendo e comemorando. Graças das Santas Chagas. E a intercessão de São José, dormindo, não dormiu, como diz o padre Reginaldo. Queridos filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. 24 horas de programação católica no rádio e na TV. Ela é feita com pessoas que rezam e ajudam. Veja este material. Quando você liga na TV evangelizar, você vê que não existem fronteiras para o amor de Deus. Eu sou Vitoria Fina Manoel, sou de Angola. Deixo meu testemunho no TV evangelizar para testemunhar e eu tenho minha filha que padeceu de uma depressão, ficou internada durante 18 dias. Eu entrei em oração, acompanhava, não fiquei cansada. Acompanharam o terço das Santas Chagas com o padre Reginaldo Mazotti. Quando nós precisamos de uma graça, nós temos que ter esperança e fé e com Deus nós alcançamos aquilo que necessitamos. Graça, alcançada, graça, testemunhada. Em Angola, no Brasil, no mundo todo, ligue-se em Deus e receba graças e bênçãos na sua vida. Onde você estiver, conte com a TV evangelizar. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos, filhas, depois de ter pedido a bênção da casa e do lar, eu quero dizer que bom que você está em oração, que bom que você não desistiu, que a sua fé aumente e que o Senhor que disse eu estarei convosco todos os dias, nos traga amanhã de novo. Em oração, no oitavo dia da novena das Santas Chagas. ele não desistiu, que o Senhor e o она o amor e 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 o amor Tchau.